Hum, o SBT vive um dos piores momentos de sua história. Segundo a imprensa, mais de 500 funcionários sendo demitidos numa só semana no canal do Cenoura Bravanel, do dono do baú, Silvio Santos. Hoje, pertinho de fazer 40 anos, a ex-TVS, bom, já demitiu e admitiu muita gente, mas 8 demissões, bom, chamaram a atenção. Quer saber? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal que o próprio social vai te contar tudinho. O nosso primeiro quadro desta noite... Talvez você não lembre ou não saiba, mas um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira foi Jota Silvestre. Ele começou sua carreira na TV na década de 1950, na extinta TV Tupi. Mas, em 1981, o recém-nascido SBT contratou o Jota Silvestre pra levar seu show sem limites pra ser apresentado no canal do seu Silvio. Bom, em 1983, menos de dois anos depois da estreia, a parceria tava rompida, tinha acabado. Como assim? É que Jota Silvestre marcou uma coletiva de imprensa pra denunciar Silvio Santos por ter registrado o seu nome show sem limites. A briga foi intensa. Naquela época, deu muito o que falar. Infelizmente, Jota Silvestre deixou o canal, foi pra Band e faleceu no ano 2000. Mas ainda foi homenageado na Globo pela Xuxa e também pelo Renato Aragão. Que pena, parece que não deu certo. Muita gente lembra dele, Sérgio Chapelein, no Jornal Nacional. Mas... Fale certo, dar um beijinho na mão. Opa, quero doido, quero doido. Mara, realmente, uma artista perfeita aos 15 anos, uma artista completa. Muito obrigado pela sua presença. Pois é, Sérgio Chapelein teve um intervalo de Jornal Nacional por aí. Como assim? Em 1983, ele foi convidado pelo Senor Abravanel pra apresentar o Show Sem Limites com a recente saída do Jota Silvestre. Ele foi pro SBT, apresentou durante um ano esse programa, mas não ficou feliz. Ele chegou a dizer que a estrutura do SBT não era bem aquilo que muita gente acreditava. E preferiu retornar a Globo. Ele voltou anos depois ao SBT pra ser homenageado pelo Silvio Santos. Mas parece que ele não vê com bons olhos, depois de tanto tempo passado, ele ter se tornado o apresentador. Ele disse que nessa época não era muito feliz. Mas muita gente lembra assim com muito carinho. Então, vamos aí nisso, chamando as candidatas? Vamos ou não vamos? Pois é, o Show do Mickey, talvez você não tenha visto. Mas o Show Maravilha, muita gente viu. Mara Maravilha entrou no canal do Silvio Santos em 1987, depois de deixar a TV Itapuã. Mas em 1994, ela recusou renovar o convite do SBT para ficar mais uns anos no ar. É que Mara estava se dedicando a programas nas TVs latinas, como Argentina, Peru. Porém, anos depois não deu certo. Mara Maravilha retornou ao Brasil, trabalhou na Recoste, tornou evangélica e hoje continua contratada do SBT, embora não esteja fazendo nenhum programa. Porém, entretanto, Mara é considerada um dos maiores nomes da história do canal. Quem lembra do Show Maravilha sabe que disputava ali lado a lado, páreo a páreo com a Xuxa e, claro, também com a Globo. Muita gente tem saudade dessa época. Outra demissão que chamou a atenção não só do público, como o do Silvio Santos, foi de Angélica. Angélica era super famosa no Clube da Criança, na TV Manchete. Em 1993, foi trabalhar no SBT. Apresentou programas como Casa da Angélica, Passo ao Repasso, TV Animal. E Silvio Santos, nessa época, queria colocá-la para um programa dominical, estilo Eliana. Mas ela recebeu uma proposta da TV Globo e não pensou duas vezes. Muita gente sabe que a história de Angélica na Globo é bem maior do que no SBT. A imprensa fala, e a Angélica também, que naquela época, Silvio Santos chamou a Loura para conversar. Deu aquele sermão, fez aquela conversa. Mas a Angélica diz que, infelizmente, a proposta da Globo era muito tentadora e ela não se arrependeu. Ela está na Globo há mais de 20 anos. E aí, você teria ficado no SBT ou teria aceitado o convite da Globo, como fez Angélica? Mais um grande nome da TV Globo, já sucesso lá na década de 1980. O Jô Soares, o dono do programa Viva o Gordo, trocou a Globo pelo SBT. E foi apresentar o Jô Soares 116. Jô ficou no SBT de 1988 até 1999. As maiores personalidades do Brasil e algumas do mundo passaram por aquele sofá. Vale lembrar, muitas entrevistas que tem aqui no YouTube são realmente inesquecíveis. Mas, em 1999, a Globo fez uma proposta enorme para o Jô. E o Jô não pensou duas vezes. Mais uma vez, o Silvio Santos tentou, tentou. Tentou fazer com que o Jô Soares ficasse no SBT, depois de tantas homenagens, depois de tanto carinho. Mas o Jô não pensou duas vezes. A grande aposta da Globo do ano 2000 era o Jô Soares, entre outros que eu já te conto. Olá, boa noite pessoal, que curte e gostam de ouvir a Matéria Prima. A gente está começando o programa ao som do T-Portos e Nossa Senhora. Hoje, Enéas aqui no programa. Pois é, os anos 80 estão bem longe. Mas foram lá, no Matéria Prima da TV Cultura, que Serginho Grossman começou a brilhar de verdade na TV. Mas, em 1991, ele topou o convite de Silvio Santos e foi apresentar o programa livre. Quem não lembra do Fala Garoto? Pois é, grandes nomes da música brasileira, mundial, políticos, todas as celebridades passavam naquela época pelo programa livre. Serginho Grossman, recentemente, contou como foi a fase bem conturbada da saída dele do SBT. Serginho disse que o principal problema de continuar no SBT eram as mudanças de horário do Silvio Santos. A Globo fez uma proposta bem melhor. A contra-proposta de Silvio Santos, bom, segundo o Serginho, era tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele não conseguiria imaginar. Porém, ele preferiu deixar o canal SBT em 2000 e ir para a Globo. Olha só, esse jovenzinho é um dos maiores nomes da história da TV. Você está lembrado do Gugu Liberato, do Augusto Liberato? Infelizmente, ele nos deixou em 2019, mas a amizade com o Silvio Santos teve um tanto quanto remeleixo ali no meio do caminho. É que Gugu começou no SBT aos 14 anos, em 1981, mandando cartinhas para o cenoura Abravanel. Logo, ele estava apresentando seu programa, apresentou o Viva Noite, o Domingo Legal, o Sabatão Sertanejo, mas em 2009, uma proposta irrecusável da Record, 3 milhões por mês. Gugu não pensou duas vezes e, embora sendo muito amigo do cenoura Abravanel, preferiu lhe apresentar o seu programa do Gugu na Record. A amizade entre Gugu e Silvio Santos realmente ficou conturbada. Depois de muitos anos, o Gugu chamou o Silvio Santos para um almoço, o cenoura Abravanel foi lá e eles retomaram a amizade. Vale lembrar que, infelizmente, a gente perdeu o Gugu em 2019. Mas talvez o maior nome e uma das principais decepções da TV brasileira seja dessa moça, que talvez você lembre agora, a nossa eterna Hebe Camargo, um dos maiores nomes de todos os canais e de toda a história da TV brasileira. Hebe passou por vários canais, começou como cantora, mas em 1985 ela foi para o SBT. Infelizmente, a parceria acabou em 2010, quando ela recebeu a notícia de que Silvio Santos não iria mais renovar o seu contrato. Foi uma decepção de todo mundo. Ela foi para a Rede TV, ficou lá por dois anos, mas Silvio Santos chamou de volta em 2012. Infelizmente, não deu tempo para Hebe restrear no SBT, mas Hebe sempre vai restrear ou ficar para sempre em nossos corações. Um dos maiores nomes da TV brasileira que merece o nosso aplauso e que vai sim sempre, sempre, sempre deixar muita saudade. Um dos melhores programas da TV brasileira que acabou sendo homenageada na TV Globo, na própria concorrência. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado todo dia. Mas todo dia mesmo tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.